Fala galera em gay pretos, é muito bom galera, dessa vez como vocês podem estar vendo aqui né, eu vou gravar um vídeo jogando esse novo jogo aqui que eu vi do pica-pau né E galera, eu instalei aqui um aplicativo que dá pra eu jogar, jogo assim, eu não preciso estar usando outra coisa pra gravar assim, então é muito bom Então eu instalei ele ontem né galera, então vamos jogar aqui Tá, eu já comecei a jogar um pouco né, é bem legalzinho até esse jogo E tipo, ele não faz muito sentido tá ligado, porque esse joguinho do pica-pau, não, tipo, eu consigo jogar bola de fogo, ó Tipo, não tem muito sentido pica-pau jogar bola de fogo né, ai caraca, quase caí Galera, esse joguinho aqui é até bem legal, ai, já morri A primeira, vamos continuar Ela é legalzinho até galera, ai galera, caso vocês queiram, ah, espera isso, ah, me lembrei o que eu tenho que fazer Galera, caso vocês queiram, ah, caso vocês queiram, instalar esse aplicativo, o, é, o nome é Mobzile Cream É só escrever isso que daí já vai tá aparecendo, ó, peraí, agora eu lembrei o que eu tenho que fazer Ó, ah, droga Vou voltar, peraí Aqui, agora eu não vou me confundir mais galera, ó, tá aqui, eu pulo aqui Aê, passei galera Galera, esse vídeo não vai ser muito comprido, tá Não é pra ser mesmo Ai, essa é a parte, ah, não, não é não, tem uma parte um pouquinho difícil Olha lá, quase acertou Ó, atirei a bola de fogo Mano, eu não sei porque joga bola de fogo Tá, hum, deixa eu pegar aqui, é bem legal esse jogo E caso queiram baixar também o joguinho, é só escrever pica-pau ali no Google Que daí vocês vão achar, é, é, super jump, o nome, super jump woodwood, que é, woodwood picker, né Que é como, a gente fala pica-pau em inglês Então, bora, ai, essa é a parte difícil que eu falei Ai, eu até agora nunca tinha conseguido passar dela, mas eu consegui galera, que alegria Tá, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu nunca passei dessa fase Deixa eu ver Droga Galera, eu não entendi, peraí Ah, ainda bem que eu renasci ali Opa Ah, mentira Peraí Galera, eu não sei Caraca Galera, eu não sei o que aconteceu Ah, tá, voltei, voltei Ah, tá, voltei galera É, parece que aqueles bichinhos não ataca Mano, eu não entendi o que eu tenho que fazer, velho Peraí, deixa eu vou Ui, não, quase Ui Hum, peraí Deixa eu tentar fazer uma coisa Ah, que estranho Tá, mas deixa eu ver aqui Hum Tá, deixa eu apertar aqui Pegar essas moedinhas Tá, tem um negócio ali em cima Hum, que estranho Estranho galera Hum Opa Eita, caraca Tem que carregar Hum Que estranho Eu quase caí ali Tá, eu peguei a chave Tá, mas Eu tenho que vir aqui Peraí Ah, eu tinha que vir aqui Nossa, que da hora Nossa Ah, caraca Ah, galera Que da hora Olha, isso aqui não tem que fechar É a primeira vez que eu chego nessa fase Que eu cheguei aqui no vídeo Eu É Ok Nossa Fica pau, hein Toma Toma Nossa Eu vou euinho aqui por cima mesmo Olha Essa nem me dá moeda Tem que pegar uma moeda aqui Hum E agora eu acho que eu tenho que voltar Não Hum Ah Peraí Aqui tem uma coisa Ah Isso Tá, eu vou subindo Tá, eu vou Numa hora Eu vou chegar ali Ah Aí Agora eu tenho que bater a cabeça aqui Mano, é tipo um Mario Misturado com um Sei lá Ó Cheguei aqui Ah, droga Galera Galera Esse vídeo Nem lembro mais se eu falei Não vai ser Muito grande, tá Ah Só pra mostrar pra vocês mesmo Caraca Ah é Nossa Ah, tá bom Deixa eu vir aqui Bate a cabeça ali no negócio Galera Tá com pouca bateria Galera Eu não posso deixar que o vídeo acabe Daqui a pouco eu já vou acabar o vídeo Deixa eu ver quanto tempo já tem Já tem 5 minutos Nossa Eu acho que eu não posso ir naquilo Consegui Vai Aê Consegui Ui Vai Droga Galera Acho que na próxima vez que eu morrer Eu Vou acabar o vídeo mesmo Eita Esperar aqui Daí eu vou Daí eu vou Lembra que eu tenho que descer aqui A chave deve vir aqui Toma Bate a cabeça ali de novo Esse bicho parece que não ataca a gente Ah Galera Morri aqui Acho que esse vídeo já vai ficando por aqui Então né galera Só foi mais ou menos um vídeo aqui de teste Pra ver se vocês Iam gostar Então se Esse vídeo tiver Bastante like Eu vou Fazer uma continuação Então espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Se você ainda não deu E Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E É isso Valeu Falou E tchau 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 Tchau